O canal Paródia Góspel apresenta Liada da Semana Biden, abre aspas, a propósito, tem o orgulho de ser, como disse, a primeira vice-presidente, a primeira mulher negra a servir com um presidente negro. Fecha aspas, declaração confusa do presidente dos Estados Unidos foi dada à rádio World. Essa fala me fez lembrar de Lula. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar, o Lula está errando, você tem que falar, eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da república. Minhas coisas que isso atrás, sonho lindo de ver... Não siga! Siga, por favor! Piada da Semana Eta glória! Multiplica!